Olá pessoal tudo bem tô trazendo esse vídeo aqui para vocês aqui com a informação aqui que muitas pessoas estão preocupadas aí muita gente ter a inscrição para o ETS subsequente para o EAD não fizeram sequência fizeram para o EAD mas estão querendo saber como é que vai ser a prova como onde vai estar a prova se vai estar no e-mail se vai estar na caixa de alguma coisa onde vai estar mas eu estou aqui para avisar vocês aí como vai se proceder essa prova aí de para vocês aí para o ETS subsequente 2022.2 e para o EAD também 22.2 não presta atenção quando vocês logarem é o melhor deixa eu explicar melhor para vocês isso dia 18 começa todas as provas dos ETS subsequente EAD manhã tarde e noite aí as provas para quem se inscreveu esses três horários então presta bem atenção quando for no seu dia no seu dia vou dar uma suposição ou se você se inscreveu no dia dia 18 certo então no dia 18 vai estar disponível no site de vocês vocês vão logar com o CPF de vocês e assim que vocês criaram quando vocês logarem vai aparecer uma opção lá de prova tá então é lá essa opção de provas no próprio local lá onde você escreveram para o ETS onde vai estar a inscrição ao outro lado vai tá é abrir prova certo então é essa vai ser a opção então vai ter e-mail não vai ter encanto não só vai vai estar lá no site do Cisela lá onde vocês escreveram vocês a carne quando vocês escreveram para o ETS na mesma segunda-feira eu vou tá fazendo vídeo vocês um tutorial explicando como acessar a prova então não é só apertar o botão não não entre na prova antes de você ouvir que eu vou estar fazendo para vocês no dia 18 tá na segunda-feira e mas eu tô fazendo esse vídeo para vocês então vai estar essa opção lá eu tô fazendo esse vídeo para vocês ficarem mais despreocupados para saber onde é que tá a prova mas no dia 18 na segunda-feira quem vai fazer aguarda eu fazer o vídeo para mostrar a vocês como acessar a prova não é só apertar não tem uma coisa antes então se você fizer isso apertar o botão antes do que eu assistir meu vídeo você pode ser desclassificado e perder a sua prova tá tô avisando vocês bem claro que eu quero fazer o passo a passo mesmo para vocês Beleza você curtiu esse vídeo deixa o like aí se você não foi que se inscreve no canal para ser formado mais vídeos como isso é compartilhe esse vídeo com outras pessoas também para estar informada com outras pessoas para ficar sabendo também como vai se proceder essa prova tá bom até o próximo vídeo se Deus quiser